Questão 34, aí tá assim, o que de acordo com Nietzsche caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Quer saber o que caracteriza aí o surgimento da filosofia entre os gregos aí de acordo com Nietzsche? Aí tá assim no texto, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a preposição A água é a origem e a matriz de todas as coisas Será mesmo necessário termos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões Em primeiro lugar, porque essa preposição enuncia algo sobre a origem das coisas Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação E enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado crisálida Está contido o pensamento, tudo é um Aí no texto, né, eu tô falando sobre filosofia grega, né Sobre, desculpa gente, a matriz de todas as coisas De três razões, né Então, tá assim, o que de acordo com Nietzsche caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Então, assim, o que caracteriza aí a filosofia entre os gregos? A, um impulso para transformar mediante justificativas os elementos sensíveis em verdades racionais Assim, embora o texto tenha algumas justificativas Não tá focado só em justificativas, tá? Como um todo, né Falando sobre a filosofia grega, o parecer, né Dela Então, assim, por isso que não é bem a letra A B, mas pode ser que deixe a pegadinha aí Que confunda, né Penso que é a letra A porque fala sobre coisas racionais, né Então, mas não é B, o desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas Não, não é bem o desejo aí de explicar usando metáforas Não falo muito sobre metáforas, não Então, assim, é mais além do que isso C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes Isso tá mais certo, porque no texto, né Fala sobre a necessidade racional Ou seja, né, no texto tá explicando, né Fala sobre ideias absurdas que muda Que é pra mudar, né, as ideias absurdas Tanto é que tem uma parte que fala Será mesmo necessário deter-nos nela e levar a sério Ou seja, né, não focar muito nas ideias absurdas Porque pra Nietzsche, a filosofia dele era, assim, antimoral Ele não ligava muito pras morais, né Que a filosofia, que tanto é os filósofos, né Os outros filósofos seguiam Para ele, assim, o ser humano é o dono do ser humano Então, ele era o seu deus Então, o ser humano que vivia de acordo com a vida dele Não seguia as regras certinhas, né Então, assim, pra ele, ele só olhava a razão e pronto, né Então, assim, pra ele, ele defendia a razão e não a moral, né Então, por isso que a letra C Que é a necessidade de buscar de forma racional A causa primeira das coisas existentes, né Primeiro de tudo era a razão, né Então, né, essa tá certa D A ambição de expor de maneira metódica As diferenças entre as coisas Perdão, gente Não, não é bem a ambição de expor de maneira metódica aí As coisas, né As diferenças das coisas Então, assim, né Essa parece um pouco com a letra B, né Não era tanto de metáforas Ou seja, de métodos também, né De metódica aí Então, não é E é a tentativa de justificar A partir de elementos empíricos O que existe no real No texto fala sobre exemplos Mas não é a tentativa de justificar E sim a necessidade de buscar, né De forma racional, né A causa primeira das coisas existentes Tanto é que o texto mesmo Fala sobre A origem da água, né A água e a origem E a origem Fala da... É, da origem da água, né Aquela é a origem de todas as coisas, né Então, assim Por isso que é a letra C E a vitra C Há, tchau E até a law complicated E aí E aí